No vídeo de hoje abordaremos enfim chegada do primeiro Centauro 2 em território brasileiro. Depois de ter ficado mais de um mês retido na Alemanha por falta de documentos, enfim o Centauro 2 do exército brasileiro chegou de navio ao Brasil na noite de sábado. Esse Centauro veio da Itália para o Brasil com passagem pela Alemanha. Um segundo blindado segue direto da Itália para o Brasil, logística que deve ser aplicar aos próximos blindados. Esses dois primeiros blindados Centauros 2 a chegarem ao Brasil serão agora submetidos a testes em território nacional como segue protocolo do contrato assinado entre exército e consórcio Iveco Otomelara. Após os testes poderá os blindados sofrer alguns ajustes para melhor se encaixar nas exigências do exército, após isso, outros blindados deverão ser enviados para o Brasil direto da Itália, tal como suas peças deverão ser enviadas para o Brasil em grande quantidade, iniciando assim a linha de montagem do Centauro na fábrica da Iveco do Brasil em Minas Gerais. Vale aqui relembrar que em 22 de dezembro de 2022 o Brasil assinou um contrato de 3,3 bilhões de reais com um consórcio Iveco Otomelara para a aquisição de 98 blindados Centauros 2. No Brasil o Centauros 2 vem para substituir a frota de blindados Cascavel que não serão modernizados, eles se juntarão à frota dos blindados Cascavel que estão sendo modernizados no Brasil. O Centauro 2 entrou em operação em 2015, foi projetado para operar desde guerra convencional até missões de fiscalização ou manutenção de paz em reconhecimento tático e apoio de fogo de unidades de combate e defesa territorial. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!